Aham, hoje teremos o incrível mundo de Pika E como hoje é véspera de Natal, o pai já tá todo trajadinho Vou botar o Gambo aqui em cima, porque tem bastante espacinho pra ele Eu faço aqui, vocês comentam, tá ligado? Aquele jeitinho, aquela salinha Ou na moral, vi essa referência dele aqui bombada, eu não resistir, mano Inclusive pra dar um charminho, eu vou fazer uma pokebola aqui, mano Sei lá o que ele tá segurando na referência, mas eu vou fazer diferente Vamos ter o orenha do Pikachu também, que eu não coloquei nenhum personagem dessa série até agora Tiro o decalque e... Mano, eu vou fazer azul, porque se eu fizer amarelo, ninguém vai perceber que é o Gambo, mano Ainda mais com ele bombado assim Aí meu bom, que é uma recomendação de um curso da hora pra tu aprender a desenhar por um precinho bem de bananinha Tem uma indicação bolada aqui de dois cursos, mano Um pra você aprender realismo e pra você aprender anime Então tá na minha bio aí o link pros dois cursos Caralho, mirei no Gambo, parece que eu tô fazendo um avatar nessa desgraça Só falta mais um detalhezinho aqui da pokebola E acabou Uouuuuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuh